E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Olão, estou com cinco dias de restrição porque tive que mudar a senha para te mandar o login. Ah, tranquilo. Então o que a gente ganhar aqui você não vai conseguir retirar hoje, né? Só para a gente dar uma olhada aqui, vamos ver o inventário dele para começar. Olha, ele tem umas skinzinhas aqui, ok. Não tem faca e não tem luva. Ah, ó, como ele falou aqui, até dia 18 ele está com a restrição. Tranquilo, então o que a gente ganhar dia 18 ele consegue pegar. Cupom SONHO, 100 dólares vai virar 135, 35% de bônus do cupom SONHO. Vamos lá, Clas, 135 dólares. Mano, só de sacanagem, será que um dólar vira faca? Tipo, 15 tentativas apenas. Só 15 tentativas assim, só para a gente começar. Só para a gente começar, só assim, sacanagem. Até esse gonete não está pagando é nada mais. Se eu mostrar para tu o que aconteceu, é que aqui eu estou brincando com 0.67, né? Eu estou só aqui na gude, batendo um papo, coletando de boa. Mas se tu ver o que aconteceu hoje, daqui a pouco eu vou mostrar. Gás, eu vou tentar essa faquinha na moral. Não, eu vou assim. Se for para pagar, vai pagar. É que aqui a gente está dando uma impressão de estar demorando muito, porque eu não estou no modo rápido. Se eu estivesse no modo rápido, eu já tinha zerado o saldo. Título do vídeo, repeio 135 dólares na conta inscrita. Ah, mano, você está ligado que vai ter o chorinho gordo aqui, né? Aqui foi uma brisa que eu tive. Calado! Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco! Depositamos 100 dólares. Saímos com 100 dólares. Está bom para caralho. Ah, não vai dar para retirar, né? Não vai dar para retirar porque a conta dele não está recebendo o trade. É, para o inscrito, foi 100 dólares de lucro. Ainda mais que ele ganhou com 100 bits, não foi? Ele ganhou com 1 ticket. Isso aqui, guys, é para vocês aprenderem a não desistir, velho. Ali, na hora que já estava chegando na casa dos 10 dólares, muitos aí já iam falar Porra, perdi tudo mesmo. Foda-se, a win. Isso aqui, irmão, enquanto houver saldo, há esperança, velho. Enquanto houver saldo, há esperança. Imagina se paga, velho. Longe, longe. Está lá, guys, ganhou uma faquinha para ele. Está bom. A win, às vezes, dá muito bom também, Saulão. Mano, o que o Rafa Consoli fez hoje foi um bagulho surreal. Surreal. Ô, Rafa, fala para nós, quanto que você depositou hoje? Só de curiosidade. 200 doll para ir no que peguei. Está lá. Depositou 200 dólares, velho. Já posso mostrar o que ele ganhou? Não está carregando a imagem. Agora carregou. Caralho, o maluco é bravo. 200 dólares virou uma Alpe Dragon Lore. De 7 mil. Ele deu um tiro na Alpe e veio, mano. Recebido, já está na conta dele. Provébile 994. Está aqui. Alpe Sabedoria do Dragão. Ele depositou 200 dólares. 200 dólares usando o cupom sonho. Virou 270. Ele gastou 50 dólares fazendo aprimoramento para essa aluva e não veio. Mas, ô, Rafa, tu não tiltou muito cedo, não, velho. Na moral, tu tiltou muito cedo, irmão. Tu perdeu 50 dólares e já falou, ah, foda-se. Vou numa Dragon Lore. Dragon Lore, o sentido aranha apitou na hora. Está lá, velho. Está lá. Normalmente, quando a gente vê alguém fazendo isso, é quando o cara já está por nada. Fala assim, ah, foda-se. Está ligado? 200 dólares. Ele foi para 270 usando o cupom sonho. Tentou a luva aqui. A luva não veio. Jogou 220 dólares para uma Dragon Lore. E com uma única tentativa. De mil reais, né? Mil reais. Jogou essa Alpe Dragon Lore de 7 mil dólares. Mais de 35 mil reais. Quase 40 mil reais uma dessas. Vamos ver ela lá dentro do SES. Não, não raspa esse adesivo, não. Esse adesivo é caro pra cacete. Ele comentou, o sticker nela vale muito também. Quase pensei em raspar. Não, não raspa, não. Eu também já quase raspei ele. Esse adesivo aqui, ele é doideira, pô. Esse adesivo aqui, eu vou contar a história dele daqui a pouco pra vocês. E por que ele vale tudo isso? Float 029, Alpe Dragon Lore. Você já viu Alpe Dragon Lore por mil reais, irmão? Eu nunca vi sendo vendido Alpe Dragon Lore por mil reais. Agora, inscrito ganhando com mil reais, eu já vi já. Hoje, esse adesivo desarmador alado vale 5.267 reais. O pico dele foi por 4.395. Sendo que esse adesivo, quando foi lançado, valia 2 reais. Aí você me pergunta, Saulão, por quê? Na mesma época da HAL, o que aconteceu com a HAL? A HAL foi lançada em uma caixa. Teve copyright, porque o designer que criou a HAL copiou, é, plágio. Fez um plágio da skin. E a Valve teve que corrigir isso. E depois que corrigiu, nenhuma HAL foi dropada nunca mais. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, acabou. Então, tipo, não tem como você conseguir uma HAL a não ser comprando ou ganhando no CS Goné. A mesma coisa aconteceu com esse adesivo. Esse adesivo caiu no copyright e a Valve tirou ele. Não tem como ganhar esse adesivo mais. Não dá mais pra ganhar esse adesivo. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não vai ter mais, a não ser que compre. E aí, tem mais um agravante desse adesivo em relação à HAL. A HAL, não tem como você jogar fora a HAL. Ela vai existir pra sempre. Esse adesivo, se você colar ele em uma arma, cada pessoa que cola esse adesivo, diminui um. Colou, diminuiu, colou, diminuiu, colou, diminuiu. Até chegar em uma escassez máxima. Vocês podem ver que tem 500 encomendas desse adesivo e 3 em oferta. Porque é muito difícil você achar um adesivo desse solto. Tem 3 adesivos sendo vendidos. Então, tem essas paradas no CS. Não é muito comum acontecer. Mas quando acontece, é uma baita de uma oportunidade de investimento. Porque, mano, se um cara comprou esse adesivo há anos atrás, por 2 reais, guardou. Agora, ele consegue vender instantaneamente por 3 mil. E se ele tiver calmo, ele deixa anunciado aqui por 5 mil. De boa, uma hora alguém compra. E esse adesivo veio na ALP do Shimba, velho. Então, vamos colocar aqui que valoriza um pouco ela. É que aí que tá. O Craft Gin Skin High Tear vai muito da beleza que fica também. Por ele ser um adesivo azul em uma ALP Dragon Lore que não combina muito. Creio eu que não dá pra chegar nos 20% de overpay, que é o máximo que um adesivo consegue dar. Creio eu que por esse adesivo ser extremamente raro, consiga chegar nos 10% de overpay. Então, vamos colocar que esse adesivo valorize essa ALP dele em 500 conto. Pensando baixo, pensando baixo. Se fosse um Crown Foil, por exemplo, poderia chegar nos 20% de overpay. Por quê? Porque o Crown Foil combina com a Skin Saka. E tem muita procura. Ai, como é bom ver inscrito fazendo essas loucuras e dando certo, né? Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Message.